Olá amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel Todos os dias você tem o Web Jornal do Paulo Maciel com notícias resumidas para você no canal do Youtube Paulo Roberto Maciel no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e eventualmente no Instagram paulomaciel6 barra o Instagram eu coloco eventualmente, não é sempre não agora nos outros endereços vocês vão encontrar sempre o Web Jornal do Paulo Maciel edição desta quinta-feira quinta-feira é dia 6 né isso mesmo, 6 de agosto de 2020 santos do dia, januário, justa e vicente hoje é dia também da transfiguração do Senhor uma importante solenidade realizada nas celebrações da igreja católica apostólica romana então, santos, januário, justa e vicente e dia da transfiguração do Senhor quando Jesus se transfigura no Monte Tabor ao lado de Moisés e Elias e diante de São Pedro, São João e São Tiago tá bom? É uma data muito importante para todos nós vamos às primeiras informações é... vagas além da Covid nos hospitais nossa, até que enfim vagas para quem não está com Covid porque ultimamente, né, nos últimos meses nos quatro meses passados nossa senhora, só tinha vaga para Covid, né só se falava nisso agora, 210 vagas serão liberadas em todos os leitos públicos hospitalares para diversos atendimentos a promessa é do secretário estadual de saúde Nézio Fernandes garantindo que as internações serão possíveis essas internações para não Covid serão possíveis já neste mês de agosto isso acontecer porque o número de pacientes com Covid-19 vem diminuindo possibilitando então o tratamento de outras enfermidades há inclusive a previsão é... gradativa e segura também para cirurgias eletivas, né uma previsão segura, gradativa é porque não se pode fazer de uma vez as cirurgias eletivas então é gradativa pacientes reclamam de ambulância olha, duas pacientes reclamaram do transporte para hemodiálise em ambulâncias de Linhares a mais idosa disse que não aceita deitar-se na maca da ambulância pois não considera o móvel o caso... a maca, né o móvel seguro contra infecções agora, o município informou que as ambulâncias públicas são todas higienizadas e não podem também ser destinadas apenas para o transporte das citadas pacientes há dezenas desse tipo de veículo no município e haverá licitação para adquirir novas ambulâncias é a informação da prefeitura agora uma informação de São Mateus e que não é só problema de São Mateus, não em Túlio é em local errado isso acontece acontece em várias cidades do país moradores de uma região de São Mateus estão descartando lixo e entulho em locais inadequados tem fogão velho geladeira em desuso televisor quebrado móveis terra restos de construção isopor, madeira muita coisa, gente e existe uma placa no lugar informando sobre a proibição de jogar lixo naquele ponto a fiscalização é feita mas há dificuldades para identificar os autores dos atos ilegais segundo a prefeitura o telefone para mais informações sobre descarte de resíduos sólidos é em São Mateus 0800-280-3767 agora Linhares está recebendo um bom dinheiro da fundação Renova que é a fundação criada pela Samarco para resolver aquele problema aquele problema da lama de 2015 a prefeitura de Linhares vai receber mais de 2 milhões de reais da fundação Renova para serem aplicados na assistência social 2.300 famílias serão atendidas em vários bairros e distritos segundo a secretária municipal de assistência social a prefeitura assinou o termo de cooperação com a entidade ligada a Samarco a fim de reparar danos pela passagem da lama do rompimento de uma barragem em Mariana em 2015 o primeiro depósito na conta da prefeitura municipal será efetuado nesta semana então vocês que foram afetados aguardem né apoio social psicológico serão fornecidos as famílias impactadas a prefeitura já tem um cadastro ali no setor social dessas pessoas olha mais apreensão de cerveja sem nota fiscal quase 11 mil litros de cerveja minha nossa hein 11 mil litros de cerveja foram apreendidos pela polícia rodoviária federal na BR-101 em Linhares estou falando nossa porque já houve apreensões anteriores é a sexta apreensão no estado do Espírito Santo neste ano a carga não possuía os registros legais ou seja, a nota fiscal onde vem né tudo discriminado tem o endereço da empresa tem o CGC o CNPJ tem a distribuição de impostos tributos enfim tem lá os atos legais sem a nota não existe legalidade alguma entorpecentes também outra ilegalidade droga é é um produto ilícito e uma quantidade de maconha foi apreendida em Linhares também o produto ilegal estava numa bolsa no quintal de uma casa no bairro Shell foram mais de 800 gramas de maconha meu Deus do céu recolhidos pela polícia militar mais de 800 quilos hein explosão impressionante olha no Líbano essa explosão eu vi várias vezes os vídeos essa explosão no Líbano ela repercutiu no mundo inteiro gente e não ficou de fora aqui nós do web jornal do Paulo Maciel né o web jornal também vai falar sobre isso né no Líbano então uma grande explosão na área portuária causou é ao menos 100 mortes bem o número pode aumentar no decorrer aí das investigações das apurações e tem que das visitas aos hospitais e as buscas continuam há muitos feridos também além da destruição física é as informações ainda não são muito claras sobre a tragédia sobre se houve uma autoria ou se foi algo é como se fosse assim um desastre e não um ataque bem no decorrer aqui do web jornal do Paulo Maciel ainda vou falar mais sobre isso agora uma obra em vitória começaram as obras do portal da ilha do príncipe em vitória olha minha querida ilha do príncipe eu gosto eu gosto muito da ilha do príncipe eu já fiquei muitas vezes hospedado ali perto da rodoviária já estive também na naquela parte mais alta da ilha do príncipe visitando famílias ali que são pessoas amigas né eu já fui lá então a informação da obra do portal é do secretário estadual de transporte Fábio Damasceno então portal da ilha do príncipe futuramente ele estará concluído né não sei quando mas estará laboratório de maconha no espírito santo olha gente até na zona rural a maconha está graçando está se expandindo minha nossa é triste picardia uma coisa dessa tanta gente que trabalha para encardir para ter o seu dinheiro para ter sua renda e muitos querem obter o dinheiro fácil com o narcotráfico com o narcótico pelo amor de Deus gente saiam dessa vida vocês que estão envolvidos nisso porque tem pelo menos quatro destinos é hospital prisão morte né ou até mesmo ferimentos pessoas ficarem aleijadas ficarem deficientes por causa de envolvimento nessa área então são apenas quatro destinos que eu digo aqui mas tem mais e são todos eles destinos nefastos sai dessa vida gente procure uma coisa honesta então é triste pois é na zona rural de Alfredo Chaves foram encontrados sempre 24 pés de maconha havia um laboratório de produção da droga a polícia está inclusive averiguando o caso mas no momento da descoberta dos vegetais entorpecentes ninguém foi localizado como proprietário para ser detido 124 pés da erva pelo amor de Deus e o local era um laboratório para transformar as folhas no produto final de consumo ainda bem que a polícia né mostrando o seu trabalho aí com as suas ações determinadas pelo comando às vezes vem informação da própria população que ajuda muito a polícia e tem também o serviço de inteligência parabéns aí pela descoberta 124 pés de maconha é uma tremenda lavoura né Avenida Vitória tem ciclovia com árvore no meio vamos falar sobre isso eu achei interessante né árvore no meio da ciclovia as obras da ciclovia da Avenida Vitória em Vitória capital do Espírito Santo deverão estar concluídas até o mês de outubro de 2020 que é o prazo final da entrega o trecho da via pública que foi todo revitalizado e reformado é de 2 quilômetros e 600 metros indo da avenida ali da curva do Saldanha até a Leitão da Silva então o início é na curva do Saldanha local que eu gosto muito de passear e lá na Leitão chegando até a Leitão da Silva e no meio eu achei interessante isso no meio da ciclovia vão ser plantadas árvores então no meio da ciclovia estão sendo plantadas já as árvores e por isso estão sendo abertas as covas para introduzir as plantas mas o secretário de obras da prefeitura o Everton Moraes tranquilizou os ciclistas dizendo que serão afixadas grades metálicas horizontais no nível do piso para que ninguém se acidente com as suas bikes porque aquelas covas abertas e a árvore plantada fica uma parte vaga é difícil o ciclista se equilibrar ali pode cair naquela parte cavada para planta mas aí vai ser colocada um tampão ali tipo uma grade no nível do piso segundo o secretário mas é eu quero ver quando as árvores crescerem será que não vão o tronco não vai ficar grosso a bitola e depois até mesmo explodir a parte de piso tem várias situações que tem que analisar mas eu acho que não deve ter sido um projeto bem pensado arrastão em bairro cariaciquense olha uma arrastão foi realizado por dois criminosos adultos e um menor no bairro Graúna em Cariacica eles roubaram vários populares um deles inclusive usava capacete e máscara e encontrava-se armado este invadiu uma loja de celulares para roubar a polícia foi chamada e deteve os três além de apreender um revólver e uma quantia em dinheiro vamos falar agora sobre higienização de embalagens você higieniza suas embalagens de compras olha eu falo a verdade estou no início até que eu higienizei muito mas ultimamente eu não tenho higienizado não às vezes o que eu mais faço é colocar num canto e deixar descansar lá por dois três dias mas eu não estou vacilando também pessoas que não tinham o costume de higienizar embalagens de mercadorias foram identificadas no inquérito sorológico realizado recentemente em várias cidades do Espírito Santo elas estão entre as que se infectaram pelo novo coronavírus além que outras entre as quais aquelas pessoas usuárias do transporte público coletivo então usuárias do transporte público coletivo e as pessoas que não tem o costume de higienizar as embalagens estão entre os grupos de pessoas que contraíram a covid-19 mais uma operação na capital capixaba vamos falar aqui de novo uma operação policial no bairro tabuazeira em vitória foi deflagrada na manhã de ontem quarta-feira dia 5 de agosto de 2020 é participaram a polícia civil e o grupo o antigo dme o grupo chamado simesp é o antigo dme o batalhão de missões especiais agora é o simesp companhia de missões especiais os participantes pediram que a população fizesse denúncias pelo disco denúncia é porque tem aquele telefone liberado para a população e a população atende 181 então foi pedido a população olha nós estamos aqui faça a sua denúncia porque o seu nome terá sigilo então foram feitas a fim de encontrar entorpecentes e traficantes durante a ação inclusive essa operação foi ali na região de um grande condomínio num prédio local nas primeiras horas do ato policial cinco pessoas foram detidas além de radiocomunicadores celulares e até animais silvestres bem explosão no Líbano vamos falar de novo porque é um assunto que está em todos as mídias digamos assim no mundo inteiro o ministério das relações exteriores do Brasil emitiu uma nota oficial em que manifesta solidariedade ao povo libanês e ao governo daquele país após essa grande explosão ter ocorrido em um armazém na região portuária de Beirute a capital que fica no oriente médio a beira do mar mediterrâneo autoridades locais apontam bem o número de mortos eu não vou nem falar porque ele vai aumentando conforme passam as horas e eu não sei mas já eram quase cem ou mais de cem antes do fechamento deste web jornal do Paulo Maciel então tem milhares de feridos também mas esse número deve crescer nas próximas horas porque olha foi uma explosão terrível eu pensei logo num ato terrorista de acordo com o Itamaraty não há até o momento notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos a pasta acompanha a situação por meio da embaixada brasileira naquele país cuja sede fica a cerca de oito quilômetros da zona onde ocorreu a explosão também foram disponibilizados números de telefone e e-mail para contato com assistência consular do país e também em Brasília depois da explosão a Marinha do Brasil informou que os militares que compõem a força tarefa marítima da corporação em Beirute estão bem e não foram atingidos nessa tragédia então o governo brasileiro tranquilizando a nossa população e principalmente oferecendo ajuda àqueles brasileiros que estão lá inclusive as forças armadas e dizendo que não houve gravidade para os brasileiros em Beirute aqui eu já fiz reportagem com descendentes de libaneses os descendentes que moram aqui em Colatina que moram no Brasil então eles vêm para cá por causa eu acho que desta violência que sempre existiu na região do Oriente Médio os muçulmanos e os islâmicos radicais sempre tiveram ações violentas como o próprio nome diz radicais e isso preocupa aqueles que não querem viver nessa guerra então o que que acontece existe uma migração para todo mundo e Colatina recebeu e hoje tem aqui descendentes de libaneses que vivem conosco olha a granada recolhida na grande vitória vamos falar sobre isso também olha o esquadrão antibombas da polícia militar foi acionado para retirar uma granada que estava no meio de uma sucata adquirida por um proprietário de ferro velho em Vila Velha no Espírito Santo Grande Vitória o artefato era procedente dos Estados Unidos fabricação americana o comerciante foi quem chamou os policiais a operação para recolher a granada durou mais de uma hora e causou certa apreensão aos moradores da região só neste ano o esquadrão foi chamado para recolher 20 explosivos os policiais fazem parte da companhia independente de missões especiais que passam por treinamento profissional específico para fazer esse trabalho que não é fácil né desarmar uma granada números da covid olha há 2.872 colatinenses curados parabéns 2.872 curados entre os 3.900 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia em março último há 25 pessoas internadas e a maioria se recupera com sintomas leves em domicílio o número de óbitos é de 84 até o fechamento desta edição do web jornal do Paulo Mancial edição desta quinta-feira 6 de agosto de 2020 não houve óbito na última terça-feira dia 4 não houve óbito mais um dia sem óbito isso é muito importante e as internações diminuíram o número de notificações de casos suspeitos no entanto ainda o número de notificações ainda é alto passando de 9 mil um dado que chamou a atenção no painel covid do governo do estado é que o local com maior número de casos em território colatinense 249 não tem nome é um bairro não encontrado lá no painel da covid-19 tá lá bairro não encontrado pandemia em asilos colatinenses olha desde o início da pandemia do novo coronavírus 30 idosos foram contaminados pela enfermidade em asilos colatinenses em 4 deles morreram 25 já são considerados clinicamente curados e um continua internado dois funcionários estão afastados das funções colatina está atrás de vitória vila velha e serra no número de óbitos nessas casas de acolhimento então 4 idosos morreram nessas casas de acolhimento de idosos submetralhadora em ônibus olha pelo amor de Deus ainda bem que a polícia está fazendo seu trabalho uma abordagem num ônibus pela polícia federal chamou a atenção na região de Linhares no Espírito Santo na BR-101 puxa vida uma submetralhadora de fabricação caseira foi apreendida nas bagagens de 3 passageiros de ônibus além de outros objetos ilegais inclusive entorpecentes isso foi pouco depois das 14 horas da última terça-feira dois suspeitos foram encaminhados ao presídio Linharense uma adolescente que estava junto com o suspeito foi apreendida e depois acabou sendo liberada e entregue aos seus pais fogo em imóvel uma casa em que morava um senhor de 70 anos e sua família pegou fogo onde foi isso deixa eu ver em Barra de São Francisco aqui no norte do estado do Espírito Santo Barra de São Francisco é o município próximo de Colatina a minha base de trabalho os bombeiros foram chamados apagaram as chamas e ninguém se feriu mas a casa foi consumida pelo incêndio a ocorrência foi registrada na terça-feira dia 4 de agosto de 2020 arraias mortas na capital olha 17 arraias apareceram mortas no canal e na praia de Camboria em Vitória nesta semana um especialista disse que a pesca predatória e irregular foi a responsável pela morte dos animais será que foi essa pesca mesmo que irregular né predatória que foi a responsável será que não houve uma outra causa não bem especialista disse que foi a pesca irregular e predatória vem aí a nota de 200 reais olha aí você sabia daqui uns dias vai ter a nota de 200 reais você já viu tinha uma música que falava você já viu a nota de 100 nunca vi a nota de 100 tá igual o caviar nunca ouvi nunca vi só conheço de ouvir falar agora vem a nota de 200 então vamos falar um pouquinho sobre isso sobre isso o governo vai lançar a nota de 200 reais a cor escolhida é cinza com tons amarronzados as opções de moeda apresentada pelo Banco Central estão em fase de testes então tem algumas opções até chegar a conclusão final sobre como será essa nova cédula a nova cédula deve estar pronta até fins de agosto segundo as informações que estamos recebendo o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento dessa cédula de 200 reais que terá como personagem o Lobo Guará a nova cédula deverá entrar em circulação como já disse a partir do fim de agosto então em setembro já teremos ela circulando a previsão de que sejam a previsão inicial é de que sejam impressas 450 milhões de cédulas de 200 reais ainda neste ano de 2020 olha Weintraub confirmado no Banco Mundial o Banco Mundial divulgou o comunicado informando que o ex-ministro da educação do Brasil Abraham Weintraub foi aprovado como diretor executivo do Conselho da Instituição ele deixou o MEC em junho após polêmicas entre elas ter pedido a prisão de ministros do STF em reunião ao lado do presidente Jair Bolsonaro Weintraub foi indicado para o Banco pelo governo do Brasil e precisava ser confirmado o que aconteceu a sede do Banco é em Washington nos Estados Unidos agora uma notícia também importante deixa eu ver aqui quero passar para vocês é sobre televisão gente olha a televisão está meio parada na questão de novas produções por causa do coronavírus não é isso então desde quando começou o coronavírus a televisão está meio parada agora temos novas informações na próxima segunda-feira dia 10 de agosto duas novelas voltarão a ser gravadas por emissoras de televisão são elas é qual o nome Amor Sem Igual é uma novela Amor Sem Igual é de que canal hein deixa eu ver é da Record TV e Amor de Mãe da TV Globo todas as medidas de segurança sanitária contra o novo coronavírus serão tomadas como o termômetro digital para medição da temperatura além da proibição de abraços e beijos nas encenações pelo menos uma coisa boa hein proibição de abraços e beijos porque o que mais se vê em novelas de uma determinada emissora aí é abraço beijo e cama pelo amor de Deus como gostam os diretores de colocar cenas de abraço beijo beijo de língua e cama qualquer cena é você está vendo dois personagens indo para a cama beijando aquele beijo demorado e lingual é não é fácil ainda bem que a pandemia serviu aí para alguma coisa positiva então não vai haver abraço nem beijo nem cama certamente nas encenações haverá protocolo especial para os grupos considerados de risco como uma atriz grávida vai ter um protocolo especial e atores e atrizes idosos também protocolo especial olha e Vanusa doente já que estamos falando de famosos Vanusa está doente gente a cantora Vanusa veterana cantora permanece sob cuidados médicos numa clínica do estado de São Paulo exames diagnosticaram que a famosa artista que fez sucesso com a música Paralelas de Belchior está com mal de Alzheimer a informação é da filha Arita falar em uma atriz na atriz vou falar agora de uma atriz mais velha que a Vanusa Vanusa deve estar com 70 e poucos anos agora vamos falar de uma atriz mais velha uma artista com 90 anos e vai gravar a série olha aí já pensou aos 90 anos de idade a atriz Fernanda Multinegro se reuniu com a família para gravar uma série no isolamento social a filha Fernanda Torres ajudou a mãe no processo de gravação que costumou durar 12 horas por dia olha aí aos 90 anos a Montenegro então vai gravar já pensou é não é fácil não é fácil esse sistema de gravação de séries demora às vezes grava tem que gravar de novo vamos falar de entorpecentes no Espírito Santo apreendidos no Espírito Santo olha quase uma tonelada de droga foi apreendida no sul do Espírito Santo e tudo estava num caminhão cheio de sucata e ferro velho mas foi descoberto pelo cão farejador K9 meu Deus do céu quanta droga gente a gente fica até abismado com isso é o cão K9 urbano da Polícia Rodoviária Federal uma garra mecânica foi utilizada para revolver os entulhos e retirar quase uma tonelada de maconha as informações são do inspetor Valdo havia seis geladeiras velhas por baixo da sucata cheias de droga meu Deus do céu é um assunto sério o caminhoneiro se propõe a isso o motorista sabia da existência da droga e deixaria os produtos ilícitos na grande vitória a Polícia Federal vai fazer a investigação o caminhoneiro foi detido chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel edição desta quinta-feira dia 6 de agosto de 2020 Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor a paz para todos vocês